Olá, meu nome é Cessa, sou artesã do Arco de Desfiar, trabalho com bordados desfiados em sataria e hoje vou passar para vocês um bordado que é conhecido como escama de peixe ou ponto russo e ele trabalha dessa seguinte forma, você faz um desfiado, puxei quatro fios, marquei um espaço aqui para não contar os fios e querendo você conta os fios de 12 a 14 fios, puxa mais quatro fios e funciona assim, conto quatro fios embaixo, ele é bem prático e fica muito legal, quatro fios em cima, venho para baixo, mais quatro fios por isso que digo que é escama de peixe, que é aquele banhado que se faz em calça, que antigamente, que hoje tudo é mais prático, em máquina, eu quando comecei fazendo esse bordado, era como escama de peixe, depois eu vi que vou modernizando, botando outros nomes e aí é o ponto russo, aí hoje eu trato mais como ponto russo, então funciona assim, olha gente, quatro fios embaixo, quatro fios em cima, mais quatro, é importante que você deixe a linha bem grande, na largura do pano de prato, você meça ela seis voltas, medindo e voltando e voltando para não ficar com emenda, que esse bordado tem pontos que a gente pode ainda até colocar um nozinho atrás, não tem como não deixar emenda e consegue disfarçar bem, já esse ponto não fica tão legal você fazer uma emenda nele, atrás dele vai ficando assim, olha, vejam como fica, aí é necessário a linha grande para não ficar nenhuma marca de nozinho de emenda, e aqui é a frente dele, veja que efeito lindo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, que vários pontos eu vou passar aqui para compartilhar com vocês do Arte de Desfiar E aí E aí E aí